Ravena do céu, deixa eu até fazer assim para ver a altura Meu Deus do céu, desce daí Ravena, estou com medo até Gente, ela pode ir trabalhar naquelas artes do círculo lá, ser uma estrela Ela tem uma escadinha dessa lá na salinha, ela tem televisão, fica aqui da outra, entendeu? Aí ela pratica aqui da outra, ela tem força Sabe aquelas moças com... Sabe aquelas moças que vai no... Nossa! Então ela tem mais de dois anos, ela faz o que ela tem Logo que comecei a fazer, eu fiz uma pra ela no teto Eu vi! Então ela brinca muito, ela desenvolveu força E ela já teve algumas quedas pequenas, então ela sabe o que acontece quando você se esforra Eu cheguei e segurei aqui Tá, eu seguro Lorena Você vai devagarinho, depois vai ter que voltar Ravena, segura? Então vai, pera um pouquinho, vai, força Você vai um pouquinho, depois tem que voltar, entendeu? Você vai ligar aqui do escadinho É... Tá bom? Tá bom? Tá isso? Isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!